Música Bom dia meu amigo bobo Boa tarde também Ou é Boa noite Olá meus amiguinhos Se sou eu Bob Esponja Hoje meus amiguinhos estou aqui com vocês para mais um react Para mais um react Para mais um react Meus amiguinhos Nossa fazia muito mais muito mais Muito tempo que eu não trazia um react aqui pra vocês Mas antes da gente começar aqui meus amiguinhos Deixa seu like agora no começo do vídeo Que assim você ajuda muito o canal Lembrando que vocês podem botar dicas de react nos comentários Para a gente trazer aqui no canal E eu também tenho que mandar um beijinho Um abraço bem apertado Para os nossos membros amendo bobos Aqui do canal Que são o Mundo Menino Louco A Flava Anicor A Marisa Valejo E a Natália Santos Então um beijinho Para todos vocês E se você quer ser um membro amendo bobo É só clicar no linkzinho que tem logo aí embaixo Logo aí embaixo na descrição do vídeo E você pode virar um membro amendo bobo A partir de dois reais Tá bom? Mas meus amiguinhos O vídeo que eu quero reagir com vocês Aqui é o trailer do meu filme Sim do meu filme Que é o Bob Esponja Que sou eu O incrível resgate Que o Gary Nossa Pensou de lembrar disso Eu já começo a ficar triste Mas tá bem legal Tá bem legal Porque o Gary fugiu E eu tenho que encontrar ele Junto com o Patrick E todos os nossos amigos Da fenda do biquíni Então já tá aparecendo na tela Pra vocês Pera aí Deixa eu pegar o mouse aqui Nossa mouse E você tá bem legal comigo Hein? Nossa esse mouse tá bem legal Com a gente agora Né? Os meus amiguinhos Então tá Pera aí Deixa eu botar a tela cheia aqui Pera aí Isso Olha eu Eu amo minha vida Eu amo a minha vida Eu amo tanto, Gary Ai, Gary, deu um boidinho Isso Eu lembro desse dia Pronto Olá, caracolzinho Qual o seu nome? Gary, é? Quer ser meu amigo? Eu também Ai, Gary lindinho Gary, cheguei Gary Garyzinho Gary Gary Cadê o Gary? O Gary fugiu O Gary foi caracolstrado Gary Gary É o que vem, meus amiguinhos Amigos não deixam amigos sozinhos em missões perigosas Com novos personagens Olá Me chamem de sábio Bom nome Eu sou feito de sabedoria e sou sábio Por isso funciona muito bem Eu sou Patrick Meu nome quer dizer torradeira e celta Não é mesmo Os lugares Nossa, Patrick É a cidade perdida de Atlantic City A gente não pode perder o foco Olha Eu não me preocuparia em a gente perder Nossa, que fome deu agora Fiquei hipnotizado Em quem você pode apostar? Coloca no L Patrick não é um L, é um 7 7 começa com L? Não, Patrick Que estranho Bob Esponja O incrível resgate Isto vai ser tipo um filme de amigos Adoro como você passa a ideia, Patrick Obrigado Também gosto de passar a minha roupa Nossa, Patrick Não, gostei Eu gostei E aí meus amiguinhos O que vocês acharam do trailer? Eu gostei muito Gostei, 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 gostei Gostei, gostei muito Vocês viram que legal essa parte Que vai aparecer eu Quando eu era bem pequenininho Que irei vocês aí E eu conheci o nosso amigão Gary Nossa, foi muito legal Aquele dia Com certeza foi o melhor dia de todos Que é no Reeves Que também vai participar do filme Nossa, que é no Reeves Você é de tirar o fôlego Nossa, e esse parque aqui também Foi muito da hora Muito doce Muita diversão Ai, eu jogando com o Patrick Também foi muito legal Só que nossa, né O Patrick Pensar que o 7 era o L Não, Patrick Não é assim não Patrick Mas sim, meus amiguinhos O que vocês gostaram? Vocês gostaram? Vocês gostaram? Vocês gostaram? Eu estou ansioso Passei esse filme Pra olhar no cinema Junto com vocês Eita bom Mas então meus amiguinhos Um beijinho pra todos vocês Um beijinho pra todos vocês